Mostrar o Merício como pessoa, quais são os seus objetivos, como você falou há pouco, ele impressiona pelo conhecimento que ele tem sobre a situação econômica do Estado, as dificuldades que o Estado está vivendo, dizermos que Santa Catarina é uma exceção, não é verdade, Santa Catarina também está nas portas da falência, porque a folha de pagamento tomou conta de tal forma dos recursos que entram no Estado que está se tornando inviável mantermos o Estado. Ou nós enxugamos o Estado, a Prefeitura, a nação, ou nós haveremos de estar pagando todos os nossos impostos só para manter a folha de pagamento, essa máquina trituradora de dinheiro que está na mão de todos os governos.